Ele foi escolhido a dedo pelo Victor, por conta do conteúdo de qualidade que ele entrega. E é um prazer ter ele aqui. Quando ele simplesmente foi ver, a foto dele já estava no site. Pegamos do WhatsApp mesmo, que nem dá tempo dele falar não. Ele manja muito de anúncio, ele já faturou muito como dropper. Então, se vocês quiserem falar sobre dropper depois de conhecer a 3Clix, vocês têm muito para falar com ele, muito para aprender com ele. E não só isso, ele também é o criador do Drop Summit. E está pela primeira vez no palco do CopFest. Seja muito bem-vindo, Thiago Andrade. Isso, obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Cadê o passador? Dona Cadê? É, mas cadê? Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Andrade. Sou especialista em dropshipping. Todo mundo sabe o que é dropshipping? Com certeza. Beleza. Sou especialista em dropshipping, atuo o ramo de dropshipping desde 2019. E a grande especialidade que eu desenvolvi no dropshipping foi o poder do reconhecimento. Para quem não sabe o que é dropshipping, deixa eu passar aqui, foi essa foto que eles pegaram no meu WhatsApp para colocar como palestrante. Para quem não conhece o mercado de dropshipping, dropshipping é um mercado em que você cria um e-commerce, uma loja virtual e vende sem ter estoque. Você não tem estoque, você usa o estoque de um fornecedor que na maioria das vezes está na China para enviar para o seu cliente no Brasil. Para trabalhar com dropshipping, você tem que ser muito bom em copy. Porque imagina o seu cliente, todos os dias, te perguntando quando chega o produto. Está vindo da China, calma, vai chegar. E com essa dificuldade do produto vindo da China, demorando muito, eu precisava encontrar uma solução para vender cada vez mais. É muito difícil você criar uma marca onde você não gerencia um dos principais processos, que é o processo logístico. Você não tem total controle do tempo que vai demorar para o produto chegar na casa do cliente. Você não tem nenhum controle sobre a qualidade do produto que vai chegar na casa do cliente. Tem que confiar no fornecedor. E você não tem controle da alfândega brasileira, que traz muito problema. A grande forma que eu encontrei para burlar ou para driblar todas essas dificuldades que o mercado de dropshipping traz foi o reconhecimento. Hoje, um dos temas que eu mais falo para os meus alunos e mentorados, inclusive tem aluno e mentorado aqui, obrigado pela presença. Uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos e mentorados é se você não for reconhecido, você não vai vender. E no cenário digital hoje, no mercado que nós estamos hoje, ser apenas visto não é suficiente. Uma das máximas do marketing é quem é visto é lembrado ou quem não é visto não é lembrado. Então uma das máximas do marketing é seja visto. Só que hoje, no cenário atual, ser visto não é suficiente. Porque ser visto não garante que você vai ser lembrado. E o mais importante é que o cliente, ou que o seu potencial cliente, ou seu público, lembre quem é você. Aí quem tiver aqui qualquer produto digital, ou físico, o que quer que seja, a minha pergunta é sempre a mesma. Você é lembrado pelo seu cliente? Quando o seu cliente pensa no seu serviço, produto, solução, ele lembra de você? No dropshipping, é muito mais difícil você se tornar reconhecido. Você ser lembrado pelo seu cliente no momento de decisão. E hoje, eu poderia falar uma infinidade de estratégias e técnicas que nós utilizamos, vou falar algumas, para fortalecer marca, branding. Porém, a principal estratégia que vocês precisam dominar para fortalecer sua marca, para fortalecer seu nome, fortalecer o seu produto, é a estratégia de reconhecimento. Como é que você é conhecido pelo seu público? Como é que você vai ser reconhecido pela sua audiência? Tem uma regra no marketing, chamada a regra dos sete. Todo mundo conhece a regra dos sete? A regra dos sete é uma regra, que foi muito estudada dentro do marketing visual, que diz que se uma pessoa qualquer for impactada sete vezes, ela vê sete vezes o seu produto, nessa regra eles falam que tem que ser sete vezes em momentos diferentes, não sete vezes repetidas. Sete vezes que ela vê o seu produto, ela cria conexão com a sua marca. Então, é uma regra dos sete. Tem variações dessa regra, que diz que se você for visto em situações emocionais, você vai ser mais lembrado ainda que a emoção é um dos principais pontos de relacionamento. E foi exatamente essa regra que fez a Coca-Cola, se vocês pegarem todo o desenvolvimento de marca da Coca-Cola, colocar uma mesa de família num domingo, todo mundo feliz, porque é um momento emocional. Isso aumenta a conexão com a marca. Hoje, no mercado, ser visto não é mais o suficiente. Ser visto não é menos do que a sua obrigação. Agora, ser reconhecido é a chave do negócio. Hoje, eu já criei algumas marcas de sucesso que dominaram dentro do seu nicho. E eu criei marcas mesmo com todas as dificuldades do dropshipping, seguindo um conceito básico. Chama-se acho que eu não sei se foi eu que inventei ou se eu copiei de alguém não lembro de quem eu copiei. Eu acho na minha mente que foi eu que inventei. Ser famoso para quem já te conhece. Esse termo ele fez todo sentido para mim porque eu entendi que quem tem que ser a minha base de fãs é quem já me conhece. A gente tem aquela mania de querer abraçar o mundo. Eu vou ser conhecido no mundo todo. Não. Você tem que ser famoso para a sua audiência. Você tem que ser reconhecido pela sua audiência. se você tem cem pessoas na sua base essas cem pessoas precisam te reconhecer. E a maioria de nós não vou ampliar minha base. Eu vou trazer mais nídia, eu vou aumentar, vou dar pressão. Só que quem está na sua base não te reconhece. Você não é famoso. Seu produto não é famoso. Sua solução não é famosa. E eu posso garantir para vocês que seguindo os princípios básicos da regra dos sete é muito mais fácil você ter múltiplos pontos de contato e se tornar famoso e conhecido para a sua base. Então, regra básica é ser famoso para quem já te conhece. tem um estudo dentro das regras dos sete vocês podem pesquisar melhor depois que ele foi feito cem por cento em cima da revolução que a Nestlé causou no mercado britânico em 1990 com o Kit Kat. Todo mundo conhece o Kit Kat? Um dos chocolates mais vendidos do mundo durante um bom tempo. Em 1990 a Nestlé lançou uma campanha com a seguinte mensagem deu uma pausa e com um Kit Kat a Nestlé podia fazer um comercial simplesmente falando o melhor chocolate do mundo o mais consumido o melhor não. Eles simplesmente se posicionaram com quebras de padrões para serem reconhecidos. E os comerciais desse movimento da Kit Kat eles tinham o mesmo padrão o mesmo padrão visual o mesmo padrão de comunicação e uma mesma mensagem. E a mensagem era a seguinte não importa quanto o seu dia está sendo corrido não importa quanto está sendo difícil calma descansa com o Kit Kat e eles botavam um árbitro de tênis no meio do jogo de tênis o árbitro abria o Kit Kat e parava para comer parecia que o mundo parava para ele comer o Kit Kat e essa era a mensagem. Eles não falaram que o chocolate deles era o melhor do mundo nada simplesmente trouxeram uma mensagem sua vida é corrida sua vida é difícil mas calma com o Kit Kat essa conexão ela é muito forte ela pega em uma das maiores dores que eu tenho certeza que se eu perguntar a um por um aqui mais da metade vai ter o mesmo problema eu trabalho demais a minha vida está corrida demais e a mensagem da Kit Kat é calma sua vida vai continuar como um Kit Kat e isso causa cria relacionamento eu reconhecer conhecimento ele é um dos principais pilares do relacionamento ser famoso para quem já te conhece a Kit Kat estava num momento de mercado a Nestlé estava num momento de mercado que muitas concorrentes fortes ela perdendo o mercado e ela precisava crescer e ela não falou mal de concorrente ela não disse que era melhor nada ela simplesmente trabalhou a empatia com o seu público e ela fortaleceu a marca e a Kit Kat inicialmente usou sete anúncios diferentes então ela tinha sete modelos de anúncios com a mesma mensagem com o mesmo padrão e com a mesma comunicação e isso fez toda a diferença para dos anos 90 em diante eles se tornaram o chocolate mais vendido do mundo para Nestlé chegar ao ponto de fazer essa campanha vem a chave que vocês que são copywriters são os gêmeos nisso quem é o seu público para quem você quer vender a Nestlé identificou que o público deles era um público um pouco mais velho e se eles queriam vender para uma pessoa mais velha eles tinham que vender a dor qual é a dor da pessoa mais velha está cansado está trabalhando está difícil eles aumentaram o nível de comunicação a chave da comunicação sempre vai estar em quem você quer comunicar com quem você quer se conectar hoje na minha operação eu sempre vou me preocupar com quem eu estou falando quem é o meu público quem está ouvindo a minha mensagem quem vai comprar de mim como é que eu vou falar com ele como é que eu vou melhorar a comunicação da minha marca com ele e esse é sempre um ponto chave não é um ponto que eu preciso falar muito que eu tenho certeza que copyright é muito bom nisso ele traz uma mensagem que eu acho muito forte eu junto com o dropshipping eu me especializei no google ads eu sempre gosto de de fazer o que tem que ser feito e não o que todo mundo está fazendo quando eu comecei no dropshipping eu vi que todo mundo fazia facebook e eu fui para o google e no google com o poder da super segmentação no google você consegue ser muito assertivo em quem você quer alcançar eu aprendi uma regra e até botei ali embaixo google ads está escrito google ads ali porque essa mensagem está estampada em vários locais no google quer ter uma campanha boa quer ter uma boa publicidade não adianta ter um produto bem se você quer alcançar sua meta com eficiência você precisa mostrar na hora certa no momento certo para a pessoa certa quem é a pessoa certa para a gente o nosso objetivo sempre é ser famoso para quem já conhece eu sempre vou colocar como base quem já está dentro da minha estrutura Tiago em momento nenhum você vai trazer pessoas novas em momento nenhum você vai expandir sim isso é natural só que o meu foco é quem já está próximo o meu foco é quem já está envolvido com o meu produto já tem um nível de conhecimento mais alto e eu vou ser famoso para ele quando ele pensar olha eu quero minha loja de dropshipping vende sandália eu quero uma sandália pensa numa loja de sandália vai vir loja do Tiago ele não vai pensar duas vezes por que ele não vai pensar duas vezes? porque eu vou usar uma série de técnicas e estratégias para fazer com que o meu cliente se conecte com os meus anúncios aí vem a grande chave para ser trabalhada conexão emocional ela vale muito mais do que conexão comercial quando o seu cliente ele entende que você está preocupado com as dores e necessidades dele o nível de empatia com sua marca triplica quando a Kit Kat começou a se preocupar falando calma viva a vida calma para um pouquinho descansa com o Kit Kat isso gera conexão emocional eles estão se importando comigo não sou mais qualquer um olha eles querem o meu bem eu preciso realmente descansar olha quanto que eu trabalho quando você roda um anúncio falando parabéns você mãe guerreira você que foi mãe e pai ao mesmo tempo você bota seu público é mãe bota a mãe lá em cima você gera conexão emocional você entende a dor você se comunica de uma forma com que o seu público entende que você também sabe das dores dele o ser humano ele é muito egocêntrico ele sempre gosta de ser o centro das atenções e quando você toca no emocional e mostra que você tem a preocupação você transforma clientes talvez clientes casuais em defensores apaixonados quando você toca no emocional e leva o seu cliente para um outro nível ele se torna um defensor da sua marca e melhor do que um cliente é um fã muito melhor do que um cliente é um fã estou correndo um pouquinho aqui porque o tempo já está indo dica prática tem mais dois minutos dá para dica prática dica prática youtube dá para ver direitinho? dá campanha de vídeo anúncio em sequência esse ponto foi o que mudou completamente os resultados das minhas operações basicamente eu entendo quem é o meu público entendo as dores e as necessidades do meu público e eu procuro uma forma de me conectar emocionalmente com o meu público a partir do momento que eu tenho essas respostas eu crio uma campanha de youtube com sequência de vídeo o que é a campanha de sequência ela é uma campanha que me permite criar realmente uma sequência mas uma sequência programada eu boto uma série de sete vídeos seguindo a regra dos sete cinco seis vai depender do seu da sua estratégia você pode mesclar duas campanhas você consegue criar uma campanha de sequência e colocar ela condicionada a outra e essa campanha de sequência ela faz o seguinte quem assistiu o vídeo 1 vai assistir o vídeo 2 quem assistiu o vídeo 2 vai assistir o vídeo 3 quem assistiu 3 vai assistir o 4 quem assistiu o 4 5, 6 e 7 então você vai ter sete abordagens com o seu público criando conexão um exemplo prático na primeira conexão você pode colocar um vídeo de uma mãe falando aqui de um nicho de maternidade de uma mãe falando como está sendo difícil a rotina dela em ter que fazer os afazeres de casa de um bebê no colo no primeiro vídeo as mães que se conectam vão parar para ver na hora eu já passei por isso eu passo por isso no segundo vídeo ela vai trazer o emocional como é difícil essa vida de mãe olha como está difícil essa minha jornada dupla de ter que trabalhar de ter que estar aqui no terceiro vídeo a sua marca entra como uma solução para aquela mãe as mães que estão conectadas emocionalmente com o seu enredo ele vê que a sua empresa está preocupada com mães igual a ela e você tem uma solução na minha lojinha de drop estaria lá um canguru e a minha empresa ela tem a preocupação com o público calma mãe não tem um jeito mais fácil tem um jeito que você vai sentir menos dor calma seu dia pode ser mais tranquilo no meu quarto vídeo eu começo a fortalecer simplesmente a minha marca com as mães aparecendo com o meu produto e falando olha como o produto dessa loja mudou eu estava tão triste com eu já tentei outras soluções já comprei cursos já fiz isso não mas quem solucionou foi o meu produto no vídeo quatro a mesma coisa no vídeo cinco a mesma seis sete sempre colocando o seu público alvo como peça principal da sua empresa do seu produto da sua marca com isso o seu público ele começa a te ver com referência e nunca mais ele vai pensar em uma solução sem correlacionar com a sua empresa e um insight que eu sempre gosto de passar já estou terminando um segundinho um insight que eu sempre gosto de passar para os meus alunos nós do mercado digital somos um pouquinho prepotentes na maioria do tempo a gente acostumou a ver muito dinheiro é normal a gente falar em 10 mil 50 mil 1 milhão 6 e 7 com isso a gente desconecta com a maioria do nosso público que está acostumado com salário mínimo tem que pagar água luz telefone no dia 10 o dinheiro acabou e essa nossa prepotência deixa eu já botar no obrigado para eles verem que eu estou acabando só que essa prepotência faz a gente perder essa conexão com o nosso público um dos principais insights que eu passo para os meus alunos é que imagine sempre que o seu público é um assalariado que ele tem água luz telefone cartão de crédito para pagar ele tem água luz telefone cartão no dia 10 um salário dele já acabou no dia 11 ele vê o seu anúncio ele vê o seu produto ele vê a sua solução ele se apaixona pela sua empresa mas ele não tem dinheiro o cartão está virado agora só no dia 5 do mês e nesse momento a gente abandona o nosso cliente abandona não comprou não quero mais saber não quero eu já fiz marketing remarketing ele não comprou não quero mais é basicamente isso que nós falamos na maioria do tempo falta de saber quem realmente é o público quem é que utilizar o Google Analytics se vocês olharem lá a jornada do cliente que o Analytics mostra ele mostra com clareza isso vai ficar para o para o evento do ano que vem eu mostro melhor e vocês vão perceber que a maioria do público de vocês desiste da compra porque vocês desistiram deles vocês desistem de vender eles desistem de comprar quando você criar uma estrutura para se tornar famoso para o seu cliente sempre 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 leve em consideração que o seu cliente é alguém assalariado com pouco dinheiro cheio de dívida mas que precisa da sua ajuda que precisa do seu produto e que precisa que você não desista dele porque o seu produto a sua solução pode ser a mudança completa na vida dele e eu acredito fielmente nisso então faça o seu cliente ser fã da sua marca seja famoso por seu cliente e tenha como propósito não desistir de nenhum cliente porque o seu produto a sua solução pode ser a transformação que ele precisa se vocês conseguirem levar para a marca para o produto para a vida de vocês esses pontos vocês vão conseguir criar marcas fortes e é isso que eu tenho feito há quase 5 anos é isso que eu tenho ensinado vários dos meus alunos a fazer hoje nós somos mais de 8 mil alunos e é isso que tem transformado muitas empresas no mercado digital queria agradecer a vocês na próxima vez eu vou querer 40 minutos em palanço é brincadeira quem não me conhece me chamo Thiago Andrade como já falei meu Instagram é Thiago Andrade ponto drop será um prazer ter vocês lá sigam no Instagram mandem uma mensagem se precisar de qualquer ajuda para colocar em prática campanha de Youtube por exemplo que é um ponto mais técnico pode me chamar estou sempre à disposição e espero vocês no Drop Summit o maior evento de dropshipping do Brasil muito obrigado uma boa noite para vocês e sucesso eu vou em dia para amanhã precisar de verdade E aí